Quais análises eu tenho que fazer em uma carvoaria? Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Leandro Magalhães em mais um quadro Analytics Responde, em que eu venho aqui responder as dúvidas da minha audiência e dos meus clientes na Analytics e dos meus alunos do HO Fácil. Então eu trouxe aqui alguns temas para a gente conversar hoje sobre carvoaria. Pois é, carvoarias às vezes são ambientes muito complexos com várias exposições significativas. Mas aí, qual que é a exposição que eu tenho que ficar monitorando, que eu tenho que tomar cuidado nesses ambientes? Pois é, tem um estudo muito legal da Fundacentro em que fala das exposições mais comuns em carvoarias. E se eu pudesse listar aqui para vocês, vai uma listinha muito interessante, tá? Ó, vou ler aqui porque é muita coisa, tá? Então você pode gerar hidrocarbonetos aromáticos polinucleados, benzeno, acetona, metiletilcetona, dióxido de enxofre, acetaldeído, formadeído, ácido acético, pode ainda ter negro de fumo, a gente pode ter os particulados respiráveis e tanto monóxido e dióxido de carbono, tá? Então esses aí são os principais agentes que a gente encontra em uma carvoaria, conforme o estudo que a Fundacentro realizou. Eles fizeram um relatório bem detalhado trazendo esses agentes aqui para vocês. Então é essa dica rápida aqui do nosso quadro Analytics Responde para te ajudar a desmistificar e descomplicar o processo de reconhecimento de riscos químicos para a HO. Gostou desse vídeo? Então dá um like aqui, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e aí você vai receber todos os conteúdos que a gente produz, vai te ajudar muito a reconhecer e avaliar os riscos químicos. Então não se esqueça de se inscrever nesse canal e a gente se vê num próximo vídeo.